A reforma tributária já aprovada na Câmara dos Deputados, está no Senado agora, acaba com o ISS, o principal imposto municipal. As prefeituras vão ficar com parte do novo imposto chamado IBS, o Imposto Federal, que vai juntar os atuais ISS e o ICMS estadual. A Prefeitura de Goiânia acredita que os municípios vão sair perdendo se for mantida essa proposta. Outra mudança é na cobrança do IPTU. Os prefeitos agora podem atualizar o valor dos imóveis, que serve de base para o imposto, sem consultar os vereadores. Após mais de duas décadas de idas e vindas, a proposta de reforma tributária foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados. O projeto, que segue agora para o Senado, transforma cinco tributos em dois. O que a gente tem a ver com isso? Tudo. Essa é a maior transformação na forma de arrecadar e pagar impostos no Brasil. E vai afetar a vida de todo mundo. Um dos impactos é no IPTU. Atualmente, aqui em Goiânia, qualquer alteração no valor do IPTU precisa passar pela Câmara de Vereadores. Ou seja, tem que virar lei. Com a reforma tributária, uma parte desse cálculo, que é o valor venal do imóvel, não vai mais necessitar de aprovação do legislativo. A própria Prefeitura terá autonomia para dizer se seu imóvel ficou mais caro ou não. Não são todos os critérios do IPTU que passam a ser alterados apenas por decreto, apenas o valor venal. Então, a discussão quanto à alíquota, forma de cobrança, possibilidade de reajuste, ela continua precisando de uma lei. E apenas a base de cálculo, que é um critério mais técnico, ele passa a ser feito exclusivamente pelo Poder Executivo. Mas calma, isso não quer dizer que o valor que a gente paga hoje no IPTU vai aumentar. Aqui no município de Goiânia, isso não está na reforma tributária, que está sendo discutida a nível federal, mas no município de Goiânia temos uma legislação onde o contribuinte tem uma garantia a mais. Ou seja, temos uma legislação enviada, o projeto de lei enviado pelo nosso prefeito Rogério Cruz, aprovado já pela Câmara Municipal, que impede qualquer tipo de aumento acima da inflação nos anos de 2023, 2024 e 2025. A base de cálculo continua do mesmo jeito, valor venal vezes a alíquota, que varia de acordo com o uso do imóvel. O que nós sempre recomendamos é que qualquer tipo de alteração no cálculo do IPTU, ele sempre vem acompanhado de mudanças nas características físicas do imóvel. Então é óbvio que se ele dobrou a área edificada dele, ele vai ter um impacto, mas não em razão da alteração legislativa. O que tem preocupado mesmo a Prefeitura sobre a reforma tributária é a perda da arrecadação do imposto sobre serviço. O ISS, que é um tributo recolhido pelos municípios. Hoje a principal fonte de arrecadação do município é o ISS, Imposto sobre Serviço. Com a reforma tributária, perdemos essa fonte de arrecadação. Esse ISS se junta ao ICMS, que é dos estados, que também perde a fonte de arrecadação, e se transforma no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Não existe hoje um número que mostra a possível perda ou possível ganho dos municípios. Existem apenas estimativas e essa estimativa é de perda. E o município perde a capacidade de fazer política pública. Aqui no município de Goiânia, por exemplo, o nosso prefeito enviou um projeto de lei para a Câmara, também aprovado, reduzindo alíquotas para empresas de tecnologia que se instalarem no polo de desenvolvimento. Empresas da área de franquia, várias vindo para o município de Goiânia, em razão da redução da alíquota de ISS. Então, a política tributária gera emprego, gera renda, e o município perde essa oportunidade.